Estamos fazendo uma ronda pela cidade de Pontes Lacerda, nós estamos aqui no Residencial Glória, na rua Marinho Euclides Chaves. Nós vamos chegar aqui numa casa, olha só, casa de número 208, nós vamos chegar por aqui, olha só como é de praxe, como ensinou Antônio Luiz, batendo palma. Olá, muito boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Por gentileza, como é o teu nome? Valmira. Valmira, Valmira concordou em receber a nossa equipe, Valmira, você mora há quanto tempo aqui no Residencial Glória? Oito anos. Oito anos. Tem alguém que já teve dengue aqui na sua casa? Não. Ninguém? Não. Olha, agora além do tal da dengue, tem a zika vírus, tem o tal do chikungunya, ou seja, é preciso ficar atento. Isso. E aí, nós estamos fazendo a Blitz da Dengue, você já ouviu falar dessa campanha? Já. É, está valendo um salário mínimo, permite a gente dar uma olhada aí no seu quintal? Sim, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, então nós vamos entrar, qual é o nome do dog? Tigre. Tigre, rapaz do céu, é muito bravo o tigre? É nada. Não é muito não, mas diz que o tigre, o perigo do tigre é quando ele fecha a boca, olha, já está cumprimentando a gente, viu? Esse é o perigo. O quintal tudo muito limpinho, a gente não percebe nenhum vaso, nenhuma vasilha, está realmente muito cuidado. A das plantas não está acumulando água. Tem aqui um sistema de esgota, onde corre a água, possivelmente a água da pia, é isso, Valmeira? É do tanque. A do tanque. Acumula um pouco de água aqui, hein, Valmeira? Não costuma aumentar os mosquitos aqui com essa água, não? Não, não. Não tem? Não. Olha só uma latinha, olha como está a latinha, não tem perigo. A latinha está tampada, viu, Valmeira? Inclusive com a boca para baixo, viu? Não tem perigo a gente fazendo aqui uma visita na casa da Valmeira, que vai concorrer a um salário mínimo. Vamos olhar aqui, olha aqui, deve ser a água do tigre. É a água do tigre essa aqui? É a água do tigre, toma aqui, troca sempre, é isso? Não deixa acumular? Troca sempre. Troca sempre. Está certo, Itó, olha, muito bem cuidado. Valmeira, assim como os demais moradores que já receberam a nossa equipe, vão receber ainda, estão concorrendo a um salário mínimo numa parceria com a CAB, com o Sindicato Rural e o Laboratório de Análises Clínica Dr. Walter Olívio.